Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota, você ignora Ama eu como eu amo você, ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo, só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota, você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa, feito um vela da puta batendo na sua porta E você não nota, você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ver Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ter Tá tão difícil te amar e não poder te ter A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Me diz aí A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Me diz aí Se você visse alguém Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? O frentista desse posto O frentista desse posto já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com álcool E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei Parei porque briguei com ela Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Que gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Sem relógio Enxeram e derramar O frentista desse posto já conhece o meu carro Sabe que eu só abasteço com álcool E nunca paro na conveniência Mas hoje eu parei Mas hoje eu parei Parei porque briguei com ela Hoje eu parei Parei pra tomar uma gela Na intenção dela De gela em gela Eu já tô na décima terceira E o meu ponteiro ainda tá piscando a luz vermelha Desce cerveja nessa mesa Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça Porque hoje ela sai da minha cabeça É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beija você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Sem retorno Tô disfarçando minha carência e mentira Tô disfarçando minha carência e mentira Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beija você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e bebê Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer Sem retoque Sem retoque Sem retoque É sentimento e fulano largou E pelo jeito nem sofreu Já eu Sofri por ele e por mim E o Beltrano foi abandonado Não sofreu e nem bebeu Já eu Bebi por ele e por mim E todo botequim nessa cidade aqui já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir Ela deitando pra suar Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei Oh, sem retoque diferente Como é que para de beber desse jeito? Tem jeito não Olha o sem retoque E o Beltrano foi abandonado Não sofreu e nem bebeu Já eu Bebi por ele e por mim E todo botequim nessa cidade aqui já me conhece Virei o campeão olímpico de long neck Enquanto isso eu tô aqui Ela tá lá Eu deitando pra dormir Ela deitando pra suar Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei Ela trocou de amor E não foi uma vez E eu sofri Tô sofrendo e sofrerei E eu bebi Tô bebendo e beberei E se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Mas se ela me pedir pra voltar Eu voltarei Um copo que não para cheio Não deixa eu lembrar Solidão dá no meio Mando completar Eu já fui mais feliz Do que eu sou agora Um amor mal acabado Acabar com a gente A ausência é pior Do que cerveja quente Eu rodo essa cidade Mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra mar não amei E deixava ela sozinha E a boca dela acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre É escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre É escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua Sem retoque Não volta porque eu vacilei Quando era pra mar não amei E deixava ela sozinha E a boca dela acostumou Ficar longe da minha É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre É escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua É boteco que abre É boteco que fecha E eu acordado Uma hora dessa Quem sofre É escravo Da vida noturna Essa é a saudade Nua e crua Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou E fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai 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 ser muito difícil me esquecer desse jeito viu Já vou falando Sem retoque Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Eu tô Pois fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Quer me ligar? Aperta logo o dedo Tá escondendo que não é segredo Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho É maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa caindo da língua da boca Da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua da boca Cada pegada Cada pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Que você me quer de novo Fazendo um lovezinho gostoso Não é orgulho Não é orgulho Não é orgulho É maldade Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa caindo da língua da boca Cada pegada louca, cê não vai superar, pede pra voltar. Cê não vai superar, pede pra voltar. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. Que o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. Na minha cama, dor, minha telada e na dele, meia e cobertor. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. Que o passatempo dele é fazer raiva e o meu...